Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados. Hoje quem está aqui ao meu lado é o Adhemar Nunes, que passou em sexto lugar para Auditor Fiscal no concurso da Cefaz Espírito Santo. Adhemar, seja muito bem-vindo e parabéns pela sua excelente colocação. Muito obrigado. Adhemar, então para que a gente possa te conhecer, quem é o Adhemar? Olá, meu nome é Adhemar Nunes, tenho 29 anos e sou formado em Engenharia Aeronáutica. Adhemar, e você é de Goiânia, certo? Goiânia, isso mesmo. Que você contou aqui para mim. Como que começou a sua trajetória no mundo dos concursos públicos? A partir de que momento você decidiu mudar de carreira, de certo modo, ir para a área fiscal e estudar a fundo? Ah, então, durante a faculdade mesmo eu já vi que não era a área privada que me interessava tanto, sabe? E minha família inteira, inteira não, mas umas seis, sete pessoas são concursadas hoje. Eu tenho um primo que é procurador, eu tenho duas tias do STJ, gente no Massém. Então, assim, eu vejo como que é a vida deles, como foi a carreira. E eles sempre me apoiaram. Todo mundo, a família inteira, meus pais, sempre me apoiaram nesse ramo, porque eles já vinham de, já tinham exemplos dentro da família, né? Então, quando eu decidi escolher essa área de concurso, eu fui bastante apoiado pelos meus pais e consegui, já formei e já comecei a estudar. E você sempre teve em mente a área fiscal ou não? Sim, sempre, já fui direto para a área fiscal, assim. Então, em que ano, mais ou menos, que você começou a estudar mesmo para a área fiscal? Desde a faculdade? Então, quando eu estava ali terminando o TCC, saiu uma prova, não era da área fiscal, mas eu falei, ah, vou dar um chute, arriscar, porque eu vi que tinha muita matemática, física, matérias que tinham mais ligação com a engenharia, né? Que foi para perito criminal da Polícia Científica do Paraná. Aí, eu, inclusive, fui aprovado. Mas até hoje, nos chamaram e tal, e larguei de mão. Aí, quando eu formei, eu falei, não, agora eu vou começar o estudo profissional, vou começar a estudar de verdade, né? Porque foi só para sentir como que era o mundo dos concursos, né? Aí, foi quando eu comecei mesmo. Isso foi em que ano? 2017 barra 2 ali, lá para agosto. Foi quando eu formei e comecei direto. Entendi, então uma longa jornada, né? Sim, já tem 4 anos que eu estou nessa luta. Em que momento você conheceu o Estratégia? Logo no início, porque eu tenho um amigo que ele é auditor lá do Piauí. Ele passou em 2015. Eu falei com ele, falei, ó, eu quero entrar nesse ramo, quero estudar para auditor fiscal. E ele deu pequenas dicas para mim. Ele falou, ó, eu tenho uns PDF do Estratégia que eu comprei e tal, e o material é muito bom, eu indico vocês, você seguir firme nele, sabe? Aí foi assim que eu comecei, já foi direto, na verdade. Conheceu, simpatizou. E quais foram os materiais que você mais utilizou ali na sua rotina de estudos, que o Estratégia fornece? Como foi? No caso do Espírito Santo, eu estudei, num pós-digital, eu estudei muito TI de vocês. Direito Administrativo, que eu estava sentindo que eu não estava com a base muito boa, eu estudei bastante. Contabilidade também, eu estudei bastante. Mas, Direito Tributário, no começo do mundo dos concursos, eu estudei todas as matérias, foi pelo Estratégia. Aí, sempre dava uma revisadinha no final, pós-prova e tal. E você utilizava mais PDFs, vídeo-aulas, usou algum recurso como a trilha estratégica, mapa mental ou não? PDF. Sempre fui mais... Fã do PDF. Fã do PDF. Alguma coisinha que, realmente, eu sentia muita dificuldade, mais que o normal, aí eu recorria para as vídeo-aulas, para dar aquele auxílio extra. Para dar um gasto. E aquela semana que antecede o dia da prova, aquela última semana, que cada um adota uma estratégia, o que fazer, o que você fez? Você pisou no acelerador, pisou no freio, como que foi? Então, eu tirei, na verdade, as duas últimas semanas e parei de estudar, no caso do Cefaz Espírito Santo, parei de estudar matérias peso 1. Fiquei só revisando, durante essas duas últimas semanas, as matérias do peso 2. Porque uma questão ali faria muita diferença, né? E a parte específica do Espírito Santo, a legislação tributária, eu tentei ler ela todinha durante esse período. Em uma semana, eu dei um gás absurdo e... Só não estudei no dia anterior à prova, mas o resto, até ali, no limite, eu estava estudando. E você costumava fazer revisões? Não fazia. Não fazia antes e comecei a fazer e dei o resultado. Olha aí! E os resumos dos PDFs, você fazia também? Nos PDFs, eu sempre gostei de grifar e fazer alguma anotação. Sei lá, a CESP cobrou isso aqui. Tem uma jurisprudência do STF sobre esse assunto. E as revisões eram baseadas nisso, nos meus grifos do PDF. Entendi, aquilo que você... Que julgava ser importante, o que já caiu antes, né? Muito bom. E no dia da prova, você se lembra como você administrou o seu tempo? Como que você fez a sua prova? Qual foi a sua estratégia para que desse tempo de fazer tudo? Então, foram dois turnos, né? Uma parte da manhã e uma parte de tarde. Na parte da manhã, eu já comecei pelas matérias que são mais decorebas e que já está no sangue de quem está estudando para a área fiscal, que é direito tributário e legislação tributária. E não gasta tanto tempo para responder essas questões, porque geralmente não tem conta. Então, eu já tentei ganhar tempo ali e dali eu já fui partindo para outras matérias que... Acaba sendo mais rápido para resolver as questões. E deixei as matérias que, no caso contabilidade, gastaria tempo, teria que fazer conta, para o final. Mas, na parte da manhã, o tempo não foi um problema para mim. Foi bem tranquilo. Só que na parte da tarde, eu estava esperando uma prova um pouco mais fácil. Então, eu comecei a desesperar durante a prova. Comecei a resolver e ficando em dúvida em questão, e pulando uma, pulando outra, e eu comecei a desesperar. Aí, foi quando eu vi que o tempo já estava começando a ficar curto e ainda faltava muita questão para eu fazer em uma redação. Mas, aí, no final, eu consegui acalmar, consegui resolver todas e deu certo. E como foi a redação? A redação... Quando eu bati o olho, eu falei, nossa, eu estava esperando algo um pouco mais complicado. E, assim, eu achava que dominava bastante o tema, né? Porque foi algo mais geral de direito tributário. E foi algo rápido, assim, coisa de uma hora eu já tinha feito a minha redação, sabe? Que bom. Foi bem rápido. E também porque eu estava um pouco preocupado com as questões. Então, eu tentei fazer o mais rápido possível para voltar nelas, porque eu estava com medo da minha redação não ser corrigida. Bom, e você contou para a gente que foram aí quase quatro anos de estudo, uma longa jornada. Você prestou outros concursos antes do Cefaz Espírito Santo? Sim, sim, prestei Goiás, prestei Santa Catarina, inclusive foi no início dos meus estudos que eu prestei esse. Mas, sim, fiquei bastante longe, não estava perto. Eu vi que eu precisava melhorar muito ainda. E sempre estudando e fazendo uma ou outra prova que vinha da área fiscal, porque até então não estavam saindo tantas provas, né? Sim. E saí da posição 500, fui para 300, 100, 50, aí sempre dando uma melhorada. E isso estava me dando um gás bastante para continuar no ritmo. E mesmo com essas reprovações, você ficava desanimado em algum momento? Pensou em desistir? Desistir, não, porque eu dei realmente o all-in e falei, ó, eu vou para isso. Coloquei esse objetivo, sabia que ia demorar. Que era parte do processo, né? Que era parte do processo, confiei no processo, né? E mantive estudando. Mas, durante a pandemia, foi o momento que mais me abalou um pouco. Porque eu não estava vendo no horizonte distante provas perto. E você estudar sem ter nenhum mínimo de noção qual vai ser a sua próxima prova, se vai ter, foi um pouco que começou a me dar mais ansiedade, mais preocupação. Mas, tirando esse momento, eu sempre consegui manter bem focado estudando. É, esse momento foi difícil para muita gente, né? Da pandemia, sem um edital na praça ali, para você se motivar. Ajuda demais, né? É, realmente. E ao longo desses anos, você estudava e trabalhava? Só estudava? Como que você dividiu o seu tempo? Só estudava, na verdade. Sempre foi só estudando, dedicando todo o tempo que eu tinha, só para os estudos mesmo. E você não trabalhou nesse período? Não trabalhei. E quantas horas líquidas por dia você conseguia fazer? No começo, eu estava muito empolgado. Mas, até então, eu não tinha nenhuma estratégia boa de estudos. Achei que quanto mais horas eu estudasse, mais chances eu já teria de passar. Tentava fazer 60 e tantas horas líquidas por dia. Só que eu vi que aquilo ali estava me desgastando muito, me atrapalhava dormir, meu rendimento era muito baixo. E não consegui manter isso por muito tempo, né? Porque você vai chegando fadiga no final das contas. Aí foi quando eu comecei a diminuir minha carga horária, colocar umas atividades físicas no meio do dia, assim, para dar uma relaxada, tranquilizar a cabeça. E, às vezes, separar o domingo para não estudar. Realmente descansar. E que hoje eu acho que faz parte da estratégia. Faz parte do seu processo de estudo. Porque, igual eu estava conversando hoje mais cedo, estudar para concurso não é um sprint, é uma maratona. Então, você tem que sempre manter um ritmo factível que você consegue manejar. Exatamente. E você teve apoio da sua família e amigos? Bastante. Nossa, meus pais foram excepcionais comigo. Porque a pressão não vinha de casa. A pressão sempre veio de mim. Inclusive, eles me ajudavam a diminuir essa pressão que eu sempre me cobrava bastante. Porque eles realmente sempre me ajudaram. E não só eles, como toda a minha família, assim. E quando você viu o seu nome ali aprovado, como que foi? Nossa, na verdade, a hora que eu coloquei meu nome na vaga e saiu o gabarito oficial, eu vi que eu tinha ficado em primeiro na objetiva. Aí foi quando eu desesperei, né? Eu já comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu não estava esperando isso. Aí eu comecei a chorar, meu pai estava perto de mim. Eu falei, pai, acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Aí saiu o gabarito oficial definitivo da banca, saiu a realação de candidatos aprovados. Aí eu vi que realmente eu estava em primeiro na objetiva. Eu falei, nossa, agora se eu tiver feito uma discursiva, não preciso de ser tão boa assim para conseguir estar dentro das vagas. Então, quando saiu o resultado ontem, eu já estava mais ou menos esperando, sabe? Eu só não posso fazer besteira. Então, a surpresa mesmo foi quando saiu o resultado da objetiva. Aí, festa. Nossa, festa que a gente ficava, festa não que a gente ficava um pouco com medo ainda, né? Mas, nossa, a alegria é tremenda de você conseguir alcançar um objetivo que você colocou de longo prazo e que muitas vezes a gente duvida da gente mesmo, né? Sim. E ter conseguido alcançar, meu Deus, uma realização tremenda, assim, pessoal, e de ver que seu esforço foi recompensado, você alcançou o seu objetivo. Se você pudesse elencar erros e acertos ao longo dessa jornada, quais seriam? Erros? Erros foram bastantes no início da jornada. Eu acho que se eu tivesse tido um acompanhamento no início, ou alguém que já estava no meio para dar umas dicas de estudo melhores, eu teria, tipo, às vezes antecipado ou não ter cometido erros. Como eu estudava só por videoaula, eu não fazia questões logo no iniciozinho, sabe? E eu fui vendo que não é assim, que saiu um edital, uma prova específica, sei lá, CESP, FGV, você tem que focar só naquela banca, porque existe um padrão que eles cobram, sabe? Um histórico de cobranças muito parecidas. E nessa prova do Espírito Santo, assim, retrata bastante isso. Questões realmente iguais que caíram há dois anos com troca de valores, sabe? Então você tem que estar craque nas questões. Esse, para mim, é o ponto positivo, que na minha preparação deu certo, só que eu demorei a aprender isso. Eu acho que se eu tivesse alguém que desse essas dicas, mostrasse o caminho das pedras antes, teria sido mais fácil. E o que você achou do material do Estratégia? Ah, eu gosto bastante. Ainda mais para tipo de prova, igual que a FGV, que elas aprofundam bem, colocam um assunto... Não é só aquela decoreba da lei seca. Nos PDFs do Estratégia, colocam muita jurisprudência. Eles analisam coisas, às vezes, fora da caixa. E para uma banca que cobra tão pesado, eu acho que isso foi muito importante. É muito importante. Você considera que foi essencial para a sua aprovação? Ah, com certeza. Com certeza. Até porque, durante esses quatro anos, foi o material que eu mais estudei. Foi, praticamente, quase tudo Estratégia. Se você pudesse dar agora uma dica de ouro para quem está nos assistindo, aquela dica que foi essencial para você e você gostaria de compartilhar para quem está assistindo, qual seria? Para alguém que está começando agora, iniciando os estudos, eu acho que se você tiver alguém, um orientador, um coaching, algo parecido, para te mostrar o caminho das pedras, conseguir te dar uma orientação, vai facilitar os seus estudos, pelo menos no início, para encurtar o tempo dos seus estudos também. E se você já é uma pessoa mais avançada, que está ali batendo na trave, pode parecer até clichê, mas acredita no processo, não desiste, porque, em alguns momentos, você realmente vai querer desistir, vai querer parar de estudar, já está cansado, já está farto disso, mas a sua hora também vai chegar. Porque eu também era um desses que já estava cansado, e é sempre batalhando e não desistir. E, como eu falei, para passar em concurso, ainda mais nesses de auditor fiscal, concurso de alto nível, não é num prazo pequeno que você vai conseguir, geralmente, não é um sprint, seria mais uma maratona mesmo de estudo. Persistência, né? Persistência, isso mesmo. Ter consistência, exatamente. Bom, nós conhecemos hoje a história, as dicas e a estratégia do Adhemar Nunes, que passou em sexto lugar para o editor fiscal no concurso da Cefaz Espírito Santo. Você está animado para ir para o Espírito Santo? Com certeza, ótima cidade, ótimo trabalho. Gosta de praia? Porra! Lá em Goiás não tem, né? Não tem. Então, está animado. Demais. E, por exemplo, uma localização no Brasil, era algo essencial nas suas escolhas ou poderia ser qualquer estado? Não, poderia ser qualquer estado. Não fazia questão do lugar, não. Onde saísse de tal, eu ia estar lá prestando. Você estava indo. É, tem algumas pessoas que optam por ficar na cidade onde nasceu, sempre por algum motivo, alguma razão, e outras que são assim como você. Vai aonde abrir o concurso e o destino reservar, né? Isso mesmo. Muito bem, parabéns. Que seja linda a sua jornada lá no Espírito Santo e obrigada por vir aqui ao Estratégia. Eu que agradeço. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada também pela companhia, pela audiência. Mais vídeos, histórias e dicas estão aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Obrigada e até mais. E um salve. Se inscreva no canal. E um salve no canal. E um salve. E um salve. E um salve. O que é isso?